O PRF prendeu no final da tarde de ontem, em Pocinhos, dois homens com aproximadamente um quilo de cocaína e revólver com munição. Olha aí as imagens do material apreendido pela PRF. Os policiais estavam fazendo fiscalização na BR-230 quando viram um veículo parado e foram abordar os ocupantes. Um deles sacou um revólver, mas foi rendido pelos policiais. Dentro do carro foi encontrado um mandado de prisão por homicídio e tráfico de drogas. Os suspeitos foram levados para a delegacia.